Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Ludervan Sanches, coordenador aqui das novas tecnologias educativas da Secretaria da Educação. Hoje eu vou passar para vocês o programinha que nós estamos desenvolvendo passo a passo para que essas informações da avaliação externa cheguem para a escola instantaneamente, assim que preenchidas, e também que chegue para a Secretaria também de modo geral, sem passar por vários processos. Então a gente está tentando dinamizar aí, estreitar um pouco o rumo dessa informação, na verdade para que ela chegue até o colégio, que vocês coordenadores consigam fazer suas ações mais rápidas e mais pontuais, na verdade. Então é um processo que está acontecendo, algumas mudanças foram feitas e outras vão ser feitas ainda ao longo do ano aí, até o término de 2019. Bom, então vocês vão receber, né? Cada unidade vai receber um arquivinho, tá? Um igualzinho a esse aqui, de avaliação externa. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão dar dois cliques nesse arquivinho, ele vai abrir, né? No computador de vocês, pode ser que apareça um monte de telinha aqui para habilitar a edição, tá? Você vai habilitando, ele aparece aqui, habilitar conteúdo, habilitar macro. Como o Excel de vocês não é o mesmo que o meu, cada máquina tem a sua, você precisa habilitar as primeiras vezes. Quando você habilitar, ele já abre direto, aí você não precisa fazer mais nada, tá bom? Mas você vai habilitando ali, conteúdo, macros, que é o que o programa requer e pede pelo primeiro acesso. Bom, feito isso, você tem essa tela, né? Cada computador vai abrir a tela em uma resolução diferente, ok? O que vocês vão fazer a primeiro passo? Vocês vão colocar aqui a unidade escolar, por exemplo, vou digitar aqui em Henrique Botelho, por exemplo, tá? Que é a minha escola, vamos supor. Beleza? E aí você vai escolher o segmento. Qual segmento que o Henrique Botelho tem? Ah, o Henrique Botelho tem fundo de 2. Então você vai escolher fundo de 2, fundo de 1 ou infantil, ok? Esse é o nosso primeiro passo. Dando continuidade aí, agora nós vamos para o fundo de 1, por exemplo. É o mesmo processo, tá? Processo bem rápido, vem aqui no fundo de 1, as escolas que tem o fundo de 1, já aparece as séries também. Nós vamos lá no fundo de 1, vamos colocar o resultado total, né? Daquelas fichas do xizinho que os professores preenchem, cada um que é responsável por sua sala. O coordenador vai passar somente os resultados para a gente aqui, ó. Olha que bacana. Ele vai passar somente os resultados e através dos resultados, né? Vamos aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, ó. E a gente já vai criando os gráficos automaticamente, ele vai alimentando o sistema. E após alimentar o sistema, deixa eu voltar aqui, deixa eu olhar aqui, ó, fundo de 1, vou voltar para o fundo de 1. Vou abastecer aqui o primeiro bequinho, só para a gente poder fazer uma análise aqui, ó. Depois de tudo abastecido, com os valores, os resultados, olha o ganho de velocidade, né? Antes tinha que passar por uma planilha, mandar para outra, nada, agora é totalmente, é... O feedback é instantâneo. A gente volta aqui, ó. Se a gente parar aqui, do ladinho na lateral aqui, ó, nós temos aqui, ó, análise gráfica das habilidades desenvolvidas. Quando eu quiser, é... Eu não quero só o primeiro B, eu não quero ver somente o que o primeiro B está fazendo. Eu quero saber como é que estão os meus primeiros anos, correto? Eu venho aqui, clico aqui, ó, porque eu também tenho o mesmo processo, ó. Todos os primeiros anos, as habilidades aqui, o que cada um avançou, o que cada um não avançou, o que está faltando. Então, eu tenho uma visão geral de todo o meu processo. As habilidades aqui, a descrição de cada um, idêntica com o da prova. Então, fica muito mais fácil vocês, coordenadores aí, a gestão, né, poder orientar, poder fazer as suas ações em cima dessas dificuldades, né, e desses objetivos que têm que ser atingidos. Beleza? Então, esse aqui é o nosso Fund 1, ok? Então, vamos lá.